E aí, minhas bênçãos, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal E hoje vocês vão escolher a roupa do meu aniversário comigo Eu vou mostrar tudo pra vocês, manas E antes desse vídeo começar, já se inscreve que estamos rumo aos mil inscritos Já curte esse vídeo, se inscreve, ativa as notificações Pra você não perder a desvinhada desse canal Então vamos embora pra mais um vídeo, manas Eu já tô aqui prontíssima, pronta Já coloquei minha roupa, minha avó ela vai comigo E a gente vai agora lá no centro da Taquara Numas lojas, assim, bem baratinhas, né? Eu resolvi, eu acabei perdendo a Black Friday E aí eu vou numas lojas mais em conta na Taquara Pra poder montar um mega look pro meu aniversário Então vamos lá comigo Chegamos no shopping, gente Primeira vez que a minha avó vem nesse shopping, ó Influenciando minha velha A gente veio aqui, escolheu umas roupinhas pro meu aniversário Simbora Vó, tá animada? Não A minha loja é do coração, a Melissa Que eu fiz parceria com eles Minha avó olha nas joias, que ela adora um ouro Gosta de um ouro, né? Eu sou ouro, gente Gosta de uma coisa cara, velha Eu sou ouro, acho que é Acho que é, ouro 18 quilates Olha a pedrinha ali, ó Ela gosta de uma pedrinha, gente Ela tá até com uma na orelha E é ouro mesmo Olha a igreja, quer ver o que eu achei? 90 reais, ó E esse aqui? E essa aqui? Essa daqui eu não sei Ai, ela gosta de uma coisa de ouro Que a velha não é fraca não Ó, é folheada a ouro Falei errado Não é ouro não A velha sabe o que é ouro Ela gostou dessa pedrinha aqui Gente, eu vim aqui no Taquara Plaza E uma das lojas assim de roupa que eu gostei Foi essa daqui Eu acho que ela se chama E aí, tá vendo? A loja é enorme A minha avó já tá ali sentadinha Tá vendo? Vamos olhar alguns looks Aqui é tipo o estilo de farming, sabe? Tem roupas estampadas, ó Tem vários estilos de roupa, tá vendo? Verde, amarelo E a qualidade parece ser bem boa Você tá com tecido, você tem com tecido grossinho Tem roupa de copa, tá vendo? Tem essa arara aqui toda Que ela tá na promoção, tá vendo? Ó, R$49,90 Tem bastante opção, ó R$49,90, tá vendo? Tem várias opções Essa ararazinha que é mais em conta, tá vendo? Os próprios que são mega lindinhos A loja é bem grandinha, tá vendo? Olha linda essa blusa Ó Eu amei essa estampa aqui Achei ela bem bonita Provavelmente eu vou pegar alguma coisa dela, ó Eu amei esse vestidinho aqui, ó Ele é bem bonito Ele tem essa fendazinha aqui do lado, tá vendo? Tá vendo? E o que eu mais amei na loja É que tem umas modelagens de short, gente Lindíssimas, assim O preço é um pouco salgado, né? R$199 Gente, me perdoem pela minha unha Porque acabou de quebrar E ela tá assim, mas enfim Olha que lindo essa opção, né? Tem blazerzinho também, tá vendo? Os preços são um pouco mais salgados Mas, assim, a qualidade você vê no tecido Que é uma qualidade muito boa Esses são grossinhos, tá vendo? Olha que lindo esse vestidinho, ó E tá na promoção com 50% off, ó De R$209,04 Tá vendo? Olha que lindo Aí eu vou pegar algumas opções aqui na loja, ó A loja é bem grandinha, tá vendo? É super estilosa Ela tá com algumas peças em 50%, ó Você vê, ó De R$229,14, ó Olha que lindo esse macacão Tem opções assim também Vestidinho, ó Não faz muito meu estilo Tem bastante pantalona também Bastante opção de pantalona E os preços, né, gente? De R$179,00 por apenas R$89,00 Então, assim Tá um preço super em conta Pra você vir aqui e comprar Tá vendo? Ó, R$80,00 nesse short Os preços estão bem em conta Vamos lá que eu vou escolher algumas roupas E vou levar pro provador Ai, gente, olha que lindo essa opção A loja também tem alguns acessórios, ó Acessórios, né Vem de peris, ó Eu vou lá escolher alguns lookinhos aqui na loja E mostrar pra vocês Ó, gente, a loja é bem bonita, bem espaçosa Eu fiquei apaixonada nesse lookinho aqui Mas eu quase não uso, né Vestidos Então Eu amei também essa calça aqui Ela é bem bonita, ó E agora eu tô indo lá pro provador Pra poder Provar Que eu já escolhi Já deixei separadinhos alguns looks Pra vocês verem Eu peguei aí essas três opções de looks Pra experimentar pra vocês E, gente, eu já tô apaixonada na qualidade Eu peguei um crop de um short Na promoção Peguei essa Esse macacãozão E esse vestidinho Vamos lá Estou com este look, gente Bem estilosa Tava trabalhando Aí vim direto aqui Pro shopping, ó Esse Essa pantalona aqui é da Iesco E esse crop dezinho aqui É em tricô da Florir Ó Vamos experimentar os lookinhos Primeiro lookinho que eu escolhi Pra passar o meu aniversário Olha, gente É um macacãozão Olha esses detalhes O que eu mais amei ele É que ele é tipo que um A calça é, né Larguinha E eu amei o fato dele ser assim, ó, gente Em U Que dá uma cinturada na nossa Dá uma afinada, né Na cintura, ó Vocês percebem que isso É da própria modelagem dele E eu amei essa estampa, ó Achei uma estampa bem bonita Bem cheguei, ó Na parte de trás Ele tem esse detalhezinho aqui Que é franzidinho E tem essa amarração Que eu amarrei igual a minha cara Mas era pra mostrar a vocês, ó E a qualidade dele, gente É absurdo o tecido É muito bonito Ele tem essas pregazinhas aqui Pra dar também aquela acentuada Que a gente ama E tem tipo que uma faixazinha, né Que dá um tchan no look Eu amei, gente Esse look tá parecendo De bem estampado Assim, bem florido Bem animado Que tem muito a ver Com a minha cara O que vocês acharam? Eu já quero com certeza Levar esse look Esse look, ele tá R$289 É, mano Você tá um pouquinho Eu quero Mas tá com uma promoção Da loja Eu acho que ele tá Com 50% off Né Então eu acho que De R$289 Ele vai sair Se eu não me engano A R$140 Se eu não estiver errada E vai sair É esse valor Eu achei super em conta O valor de R$289 Por R$140 Que tá na promoção E eu acho que eu vou levar ele Vamos pro próximo Coloquei essa opção aqui Que é um vestidinho Assim Uma coisa Mais menininha Eu achei muito simples Esse look, gente Ele tem esse detalhe aqui Que dá pra você amarrar assim Dá pra você fazer um lacinho Ele tem a alça Com essa Molinha, né Esse elásticozinho Que tá bem alto agora Você vê até Inclusive no provador da Renner Que tem E eu coloquei Ele é bem fresquinho O look bem fresquinho Na parte de trás Ele é totalmente fechado Também tem É plissado E chica Tem esse detalhe aqui Pra poder dar uma acenturada Mas eu acho que Eu não gostei muito dele Acho que eu não vou levar Esse look Mas o que vocês acharam? Vocês acham que Pro meu aniversário Ele é de mais ou de menos? E esse look aqui Foi um mega achado, gente Eu peguei ele naquela Arária da promoção Esse croppedzinho aqui Ele tá saindo a R$29,90 Muito barato Eu achei ele muito fofinho Tá vendo? A parte de trás dele E esse shortzinho Ele é um tecido Que parece em viscórdia Sabe? Um pouquinho grossinho Aqui é um cinto fake Mas tem esse elásticozinho Aqui na cintura Tá vendo? Que dá uma marcada na cintura E de R$139, gente Tá apenas por R$50,00 Olha isso Foi um mega achado Que eu achei aqui na loja E eu não podia ficar Sem querer levar esse lookinho Também, né, gente? R$29,90 E o short de R$139,00 Por apenas R$49,90 Então com certeza eu vou levar Porque o meu aniversário Vai cair na copa Então eu quero um look mais descontraído E outro look mais sério Pra noite Né? Ó E a parte de trás Como é que fica? Super comportadinho Ó Esse tecido aqui É um tecido que estica Tá vendo? É um tecido mais Molinho, né? É um tecido mais Que parece não amarrotar Eu já amarrotei várias vezes Né? Botei assim Enrolado e ele não amarrotou Quando eu tava provando Antes de mostrar pra vocês E o short É um tecido mais Pulinho Tipo viscose Tá vendo? Bem bonitinho O que vocês acharam? Ai, gente Eu acho que eu vou levar tudo Qual opção vocês acham Que eu deveria levar? Ó Os looks aqui Peguei essa opção aqui Ó De pantalona Gente Em bananinha Ó Ela tem esse Esse Cintinho fake Ó Marca bem Olha como é que fica Ela é bem bonita O que vocês acharam Com essa Com esse cropped? Eu achei assim O tecido dela É um tecido super grossinho Veste super bem E não é transparente Gente, ó Ela não é transparente O que vocês acharam? Uma calça pantalona Tá vendo? Eu confesso pra vocês Que eu ainda fico com o macacão Da primeiro O que vocês acham Que eu deveria usar? Esse Ou o macacãozinho Da primeira Ó Peguei essa opção aqui também Pra vocês verem Ó Ela tem essa Esse detalhe aqui Né Essa fenda aqui Com esse detalhe Ó E olha como é que ele fica O que vocês acharam? Gente, confesso que eu não curti muito Essa estampa Eu acho que não tem muito a ver comigo Mas ela é uma estampa Ó Pra quem gosta Eu achei que tem muita informação Tá vendo? Tem um bolsinho fake Tem esses detalhezinhos aqui Da cordinha Olha que mamãozinho, gente E esse detalhezinho, ó O que vocês acharam? Usariam, gente Vocês estão gostando de ver As minhas escolhas do meu aniversário, gente? Se vocês estão gostando Já curte Já se inscreve no canal Ative as notificações Estamos rumo aos mil inscritos, gente E pra quem ainda não viu esse vídeo Da minha progressiva Que eu uso Fashion Gold Gente, ela é maravilhosa Tá aí na descrição Dos comentários Ó o meu cabelinho, gente Sempre liso Sempre alinhado Se você quer ter sempre o cabelo assim Você precisa dessa progressiva Sem formal, gente Ela é compatível Com todos os Com todos os Né? Com todos os cabelos Cabelo creche Cabelo enrolado É, com todas as Exposições químicas Tá vendo? Ela é bem maravilhosa Vou deixar aí na descrição do vídeo Pra vocês usarem também Que eu sempre indico tudo que eu uso Ó Vamos lá Voltando aos looks Olha, gente Tá preparando ali As minhas comprinhas Ficou tanto tempo Assim esperando? Ai, obrigada Obrigada, gente Tchau Deu até aleluia, gente Bora Tchau Pô, ficou tanto tempo Assim esperando, velha Duas horas Fala, vó Fala Aqui na Constância Pra ver, ó Porque aqui tem Black Friday Tá vendo? Aí eu vim aqui também Escolher alguns sapatos Olha que lindo, gente Tem muita opção Opção é o que não falta, né, manas? Olha isso A quantidade de sapatos As opções que eu mais gostei Foi esse daqui De 99 Que ele tem essa parte aqui De amarração Tá vendo? Você solta Pra amarrar Ele tá 99 Tem branco Tem as outras opções também Eu vi que aqui já tem Algumas opções De ano novo Todo brilhozinho Tá vendo? Tem bastante opção Os preços Ah, 119 Tá vendo? Esse daqui que eu gostei 149 Com brilho a gente sabe Que é um pouquinho mais caro, né? Esse daqui tá 149 Esse daqui, ó Tá? Quanto? 129,90 Lembrando que essa é a área aqui, né? Do tamanho Meu também Que é 37 Se você, inclusive, quer me dar um presente Gostei dessa daqui Dessa daqui E essa daqui Se você quiser me dar um presente Já sabe É só vir aqui na Constância Número 37 Eu também amei Essas papetes aqui Tem a opção branca Tá 149 Pode comprar Que eu vou amar receber Tem essa opção De salto Neon Também Que tá vindo com tudo Na primavera e verão E temos também Essa opção aqui Esse verde-limão E esse branquinho Tá vendo? 149 Né? E o básico, né? O preto básico Não pode faltar A outra Eu amei essa opção aqui Eu tô apaixonada Eu vou levar esse E tem essa opção aqui também De roxo com Né? Verde Que tá 179 Que eu peguei a opção De laranja Com rosa Pra poder combinar Com o meu look E aí eu vou levar Essa opção aqui Mas também tem Outras opções Aqui também De rasteirinha Tá vendo? Aquela dali é bem bonitinha Inclusive E desse ladinho aqui Tem mullet Tá vendo? Tem bastante opção De tênis Com estampinhas Salto É... Botas Tá vendo? Eu não gostei muito Né? A opção Que eu vou escolher Não tem muito a ver Né? Com isso Então por isso que eu Né? Preferi uma papete E aqui tem essa opção Desse sapato Minha pata Ó Que tá uma febre Tem de várias cores Ó Tem essa opção aqui Verde E essa opção aqui Preta Gente Que é a coisa mais linda Tá vendo? Eu estou apaixonada Tem muitas opções aqui Pra você arrasar Fomos na constância Ó Levei aqui a roupa Não valei com a outra roupa Agora a gente vai ver aqui em cima Vim aqui na Via Mia Pra poder escolher algumas opções Do outro sapato Do outro look Tá vendo? Aí aqui tá com uma desconto De 30% a loja Aí por exemplo De R$199 Sai a R$199 Sai a R$199 Tá vendo? Eu amei As bolsas As bolsas são em couro Tem bolsa em tecido também Essa daqui é lindíssima E tá com tudo com 30% Tá vendo? Olha Eu amei essa daqui Essa daqui de R$199 Eu acho que saia R$130 Se não me engano E é tudo de florinha Quer dizer Não tem essas Assim ó Que tá bastante em alta Tem aquele mucacinho Que eu queria levar Ele de R$200 e pouco Ele tá R$129 A gente queria muito levar Mas não combina com os looks Que eu tô levando E esse paredão aqui Tem peças De R$80 Por R$40 Gente, olha isso Então eu escolhi algumas opções Essas são as opções Né? De pitão Tem a última preta aqui Essa daqui de R$80 Por R$40 Tá vendo? E aí tem bastante opção Pra você escolher Os preços são variáveis Tá vendo? Ó E peças de um couro também Tem carteiras também É uma opção de cartelinha Tá vendo? Tem essa opção aqui Que tá bem em alta Né? Esse saltinho aqui Tem essas outras opções aqui Ó Ela me falou desse daqui Mas eu não curti muito Sabe? O jeitinho Eu fiquei apaixonada Nessa bolsa aqui De R$229 Eu acho que ela tava R$169 Ó Tem essas outras opções aqui Olha que linda, gente Aí queria levar a loja toda Mas agora eu não vou conseguir Já tem algumas carteirinhas aqui E eu já levei uma, ó Olha essa daqui Que linda Eu levei uma parecida com essa, ó Ela tem essa opção De você tirar aqui de dentro Ó Olha que linda Tá vendo? Eu levei uma rosa Que eu acho que tem muito mais a ver Com o amigo Do que... Ai meu Deus Vou botar aqui Depois eu ajeito, ó Tem essas opções É em corinho Tá vendo? E é uma peça Que vai durar bastante A minha vó já não tá aguentando mais Ela tá lhe pedindo Eu arrego Ela detesta ser filmada, gente Ó, tem outras opções também Mas eu vou embora Que a minha vó tá me expulsando da loja Mas tem, ó Bastante opção, gente Gente, ó Comprem com ela Com a Mari Ela foi maravilhosa Super atenciosa Ai meu Deus Minha comprinha Tchau, beijo Tchau Minha vó não aguenta mais Meu Deus Agora estamos indo pra casa Minha vó Ela vai levando todas as minhas compras, gente Olha isso Minha velhinha, gente Minha velhinha Estourando o elevador Cheguei agora em casa E vou mostrar pra vocês Os camprinhas que eu fiz Gente, a marcação do outro vídeo Vou mostrar agora aqui, ó Minhas ringlets estão ali Softbox, na verdade Vou mostrar agora minhas comprinhas Vamos lá, manas Para as comprinhas da gata Vou até tirar meu óculos, gente A boca, a boca, gente Eu fiz a boca dia Ai, gente Eu não lembro quando eu fiz a boca Mas já tem Hoje é terça-feira Já tem seis dias Que eu fiz a boca Olha só Eu tô gravando esse vídeo a terça Vai sair amanhã No caso, hoje Vai sair hoje, quarta Mas eu tô gravando esse vídeo na terça É um pouco confuso Mas eu tô gravando na terça E, no caso, hoje É quarta-feira E tá saindo aqui no canal Mas, ó Olha a minha boca Como é que ficou Bem natural E o Botox, ó Já não levanta, ó Cara de assustada Já não levanta, gente Ó Cara de brava Não vai Não vai Sorriso, sorriso O pé de galinha Cadê? Cadê o pé de galinha? Gente, a doutora Marcela é maravilhosa Vou deixar aqui também nos comentários Pra vocês fazerem botox E os procedimentos que eu fiz Inclusive, se você ainda não vê esse vídeo Dos procedimentos que eu fiz no rosto Pra me deixar maravilhoso Vou deixar aqui nos comentários O vídeo da harmonização facial Pra vocês fazerem também Vamos lá Vamos primeiro se der P.I.V. Gente, olha que... Com a look que eu levei Vocês acharam que eu ia levar só um, né? Pois bem, eu levei Foi dois, mano Eu não me aguentei E levei este Cropped Que o tecido dele, gente É um tecido Super confortável O tecido dele Tem poliéster, viscose e elastano Ele estica Então eu achei ele bem lindinho Gente, eu só paguei R$29,90 Olha isso Numa marca Erro de gravação, né, gente? Eu tive que tirar um pouquinho Da iluminação que tá lá demais Ó, mas vamos lá Tá vendo? Eu coloquei... Comprei esse croppedzinho Que vocês já viram aí nos provadores E levei este shortinho Gente, esse short de R$139 Ele estava apenas por R$49,90 É muito breto Tipo assim, é uma marca muito boa A qualidade das coisas, né? Achei que valeu super a pena E o outro lookinho que eu levei Foi este macacão Que eu não podia deixar de levar, gente Que tá a cara da riqueza A cara de quem paga só no débito Então eu levei esses dois lookinhos aí Né? Na PR Eu não vou mostrar Colocar no corpo novamente Porque eu já mostrei pra vocês Ali nos stories Né? Lá da loja Então não tem necessidade de mostrar O que eu não mostrei muito Foi estes outros lookinhos aqui Da Constance Que eu levei na Constance, gente Olha que linda a embalagem Ela vem assim, ó No saquinho Eu levei, gente Essa sandália Que eu achei um pouquinho salgada Um pouquinho cara Que ela estava R$179,90, gente Ela é linda Ela... Você amarra ela aí Produção, coloca aqui como é que ela fica Olha como é que ela fica linda, gente Ó Eu amei Isso daqui eu já pensei Eu compro as coisas já pensando nos vídeos de Reels Os vídeos de Reels que eu vou produzir Então, gente Ela ficou bem bonita Bem cheguei Bem assim, diferente pros vídeos que eu vou usar Eu já tenho algum... Tenho bastante papete, gente Então comprei mais essa Porque eu achei essa linda de amarração Achei a qualidade dela muito boa O acabamento dela aqui muito bom Paguei quase R$200, mas é sobre É sobre, manas Constância, inclusive Vamos fazer uma parceria, mana Tô precisada Essa foi a minha comprinha na Constância E na via minha Que eu quase também não mostrei Eu fiquei muito na dúvida Nessas duas sapatas aqui, ó Coloca aí, produção Uma que é rosa E o outro que é... Branco E aí, gente Olha que lindinho também O saquinho deles, ó Vem no saquinho todo embaladinho De R$80, eu paguei apenas R$40, gente Muito barato Nessa daqui, eu levei a branca, gente Achei linda Eu tenho um sapato assim Muito parecido, só que com a tirinha mais fininha Preto Aí não tinha por que eu levar um rosa Um preto e um outro rosa Porque esse outro da Constância já é laranja e rosa Então eu quis levar este branquinho, gente Olha o acabamento disso daqui Maravilhoso Eu só paguei apenas R$40 E eu levei um negócio que eu não mostrei para vocês Que eu vou mostrar por último Gente, olha esta carteira Ai, gente, ela é linda, linda, linda Ela estava na promoção E o meu telefone cabe aqui dentro, amada Então eu quis levar esta carteira Porque o dia que eu não quiser andar com bolsa Eu ando com esta carteira aqui que está ótimo Assim que você abrir ela, ó Ela é assim, grandona Meu telefone pode entrar aqui ou aqui Onde eu quiser Ou nessa parte aqui também, ó Tá vendo? E dentro dela Ela é toda de couro, tá, manas? Olha o acabamento disso Eu amei E dentro dela vem esta outra pochetezinha aqui Que ela tem de cartões E também para colocar o seu money O seu dinheirinho, gente E a Esté, mas uma cor é mais clara que a outra É assim mesmo, tá, gente? Ela vem em duas cores Ela vem em cores, assim, diferentes Tá vendo? Ó E ela é linda Meu telefone cabe aqui dentro Então E essa roupa, essa bolsa Esse Como é que se diz? Essa carteira aqui Dá para usar também sem, né? Sem esse pochetezinho aqui Ela foi Ela de 119 Se eu não me engano Ela foi 79 Algo assim De 139 Algo assim Desse valor É porque aqui está sem valor Deixa eu ver se eu consigo achar o valor dela, gente Porque ela é couro mesmo E eu posso usar ela como carteira E colocar o meu telefone aqui E o bom é que combina com os dois looks que eu comprei Tanto com o short Tanto com a cacãozão Então fica bem bonito Bem plena Eu vou usar assim Vou levar na mão, assim, ó Bem próspera Bem milionária E ela veio também nesse saquinho maravilhoso, gente Eu vou ver aqui o preço Dela Ela era 119,90 E teve um abatimento de 20% de desconto Aí foi um abatimento mais ou menos de 20 e poucos reais, né? E aí no total, ao invés O sapato era 80 E a bolsa era 119 Ia dar em torno de quase 200 reais E aí deu apenas de 199,80, né? Tanto a bolsa e esse sapato aqui Eles deram... Passaram a ser 135 reais Então assim, gente Foi muito, muito, muito barato, né? Em vez de pagar 199, eu paguei apenas 135 reais Assim, foi um abatimento muito bom Mais de 60 reais Então eu achei que valeu muito a pena Eu ter comprado esses dois acessórios E essas foram as minhas compras do meu aniversário Eu vou deixar aqui o Instagram De cada loja da Constance Da Pierre e da Via Minha Do Taquara Plaza Eu realmente espero que vocês tenham gostado A Stephanie Foi parceria? Não foi parceria, gente Foi tudo pago, tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado E sexta-feira é o meu aniversário Se vocês quiserem me mandar presente Pode me chamar aí no direct Tô aceitando as presentes E pics, manas Aquelas Mas é isso E trabalhos também Jobs também, gente Eu tenho uma assessoria Então se vocês quiserem aí também Contato com meus jobs Eu vou deixar o Instagram Contato e stack É só vocês entrarem em contato Que eu tenho assessoria também Tá bem? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Comentar Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo